atualizações sobre isso, a gente, claro, vai falar sobre, porque hoje de manhã a apresentadora Patrícia Poeta do Encontro, ela se pronunciou, ela falou sobre o caso Deolane, tá? Ela refletiu aí sobre a recepção da Deolane assim que ela saiu do presídio, abre aspas, ela saiu com a tornozeleira, foi carregada pelos fãs, foi uma loucura, disse, na verdade estranhou, né, a repórter, comentou a repórter Bianca Cavalho da Globo Recife, e aí a Patrícia Poeta completa, é aquela coisa que você olha, escuta, presta atenção e não entende o que tá acontecendo com o mundo, muita gente está com esse pensamento que você, valores invertidos, o que está acontecendo no mundo? É a pergunta que todo mundo tem feito, questionou então a apresentadora Patrícia Poeta do Encontro, perguntando, né, falando que os valores estão invertidos? Agora, Poeta, é importante, você querida, você como jornalista, assim como ninguém, precisa saber a premissa básica da nossa profissão, de que qualquer jornalista precisa saber, só é considerado culpado depois do julgamento, não aconteceu, então ela é até o momento inocente, então é importante a gente saber isso, por quê? Falar dessa forma, como a Poeta falou, dá a entender, ah não, os valores estão invertidos, invertidos por quê? Ela é culpada? Ela não foi culpada. O que me incomoda nessa situação da Deolane, Daniel, não é nem o fato de ter pessoas que gostam dela e de terem ido receber ela no momento que ela estava saindo, por ser uma pessoa muito famosa, a gente já imaginava que isso ia acontecer. O que me incomoda são pessoas dizendo que estão lá há cinco dias, eu acho que aí já beira a loucura também, esse povo não tem mais o que fazer, essas pessoas não têm a casa delas para cuidar, essa pessoa não tem os filhos dela para criar, né, estão na porta do presídio há cinco dias por causa de Deolane, tá com muito tempo livre, e aí a gente recebeu uma informação, um vídeo inclusive de uma reportagem do SBT, que uma fã fala ali, né, que a irmã da Deolane deu dinheiro, mas era um dinheiro não pagando para eles estarem ali, mas porque ela se comoveu, né, e deu um valor ali simbólico, 25 reais para eles poderem lanchar. Elas estavam ajudando todo mundo que estava pedindo, né. Então assim, tem essa situação, e aí num trecho dessa entrevista, a pessoa que está sendo entrevistada falou, estou há cinco dias aqui por causa de Deolane. Pô, moço, não tem o que fazer? Não tem outra coisa? Se eu, sei lá, não tem emprego? Não tem uma coisa para fazer em casa? Eu fico me perguntando por que que as pessoas, eu concordo com você nessa questão da Patrícia Poeta, de ela talvez, né, estar ali colocando a... Carroça na frente dos bois. Exatamente, a carroça na frente dos bois está falando esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu vou para o outro lado e me pergunto, gente, esse povo tem tanto tempo livre assim para ficar cinco dias na porta de um presídio por causa da Deolane? O povo estava fazendo resenha lá na frente, colocaram ontem, ontem antes dela sair, ou antes de ontem, desculpa, mas é maravilhoso, eu vi o vídeo e achei maravilhoso. Não, eu também vi. Eu te mandei, acho que no TikTok esse vídeo. O povo com carro de som tocando aquela música. Tem aí, Maestro Billy, a música da Deolane? Olha lá, ó. Estavam cantando a música da Deolane, então assim, o pessoal, eu acho que é aquilo, né, o brasileiro faz festa em qualquer hipótese. E a gente gosta de uma resenha, né? É um povo muito carente de entretenimento. Exatamente, e de atenção também. É, o Brasil é muito carente por entretenimento, mas eu acho também que quando ela fala em questão de valores invertidos, eu acho que também entra naquela seara de existem coisas mais importantes para essas pessoas estarem fazendo. Não deveria estar, sei lá, investindo esses cinco dias em uma coisa para a sua vida, para a sua família, e não para ficar atrás de uma digital influência que, por mais que seja maravilhosa, que seja incrível, que seja linda, rica, milionária e tudo mais, está vivendo a vida dela um momento tão complicado. Eu acho que ela não precisava de fãs ali acampados por cinco dias na frente, como se ela fosse fazer um show ali depois, né? Meio que fez, né, na defesa dela ali, mas eu realmente... Me incomoda um pouco como que as pessoas se doam excessivamente para personalidades da mídia que não lhes levem absolutamente nada. Eu já acho estranho. Eu já acho esquisito fãs que passam meses em fila de show. Eu já acho estranho. Porque assim, eu fico pensando justamente isso, né? Não tem vida, não tem uma roupa para lavar. Tem toda coisa para fazer? Eu tenho roupa para lavar, eu tenho louça para lavar na minha casa, banheiro para lavar. Se eu não lavar, ninguém lava, né? Ou não pagar alguém também. Mas assim, é foda, né? É foda. Mas tem ainda atualização... Ah, tem uma bomba sobre esse caso. Porque ontem... O que aconteceu?